Deixa eu dizer que te amo Deixa eu pensar em você Isso me acalma, me acolhe a alma Isso me ajuda a viver Hoje contei pras paredes Coisas do meu coração Passei no tempo, caminhei nas horas Mais do que passo abaixo É uma experiência errada Quero amor, fique aqui Deixa eu dizer que te amo Deixa eu gostar de você Isso me acalma, me acolhe a alma Isso me ajuda a viver Hoje contei pras paredes Coisas do meu coração Passei no tempo Tinha suspirado Tinha beijado o papel devotamente Era a primeira vez que lhe escreviam aquelas sentimentalidades E seu orgulho dilatava seu valor amoroso que saía delas Como um corpo ressequido que se estira num banho tépido Sentia um acréscimo de estima por si mesma E parecia-lhe que entrava, enfim, numa existência superiormente interessante Onde cada hora tinha seu encanto diferente Cada passo conduzia um êxtase E a alma se cobria de um luxo radioso de sensações Amor, I love you Amor, I love you Amor, I love you